Tá filmando! Cadê tudo? Mas que porra! Não sei! Depois você joga isso! É! Ei, eu peço pra você! Calma! Vamos fechar essa daqui, ó! É o que? Vamos fechar essa daqui! É o que? Cadê? Ele tá por aí, ó! Calma aí Guilherme! Calma aí Guilherme! É o que? É o que? É o que? É aqui, mano! Vamos fechar essa daída! Cadê? É o que? Cadê? Me porra! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! É agora! É agora! É agora! Mãe, vai pra conseguir onde tem o pé? Eu acho que ele tá dentro! Pera aí! Abra a ponta! É pra matar! É o negócio de ir pra rua! Vamos ver agora! Cadê ele? Eu achei que ele tá dentro da caixa aqui, mano! Certo! Não, não! Olha! Ai, tem que ir pra cozinhar! Nãoletra aí! Pera aí! Pessa a porta! Pera aí! Pera aí! Ele tá atrás da estona! Tá atrás da estona? Olha aí, ó! Onde? Eu fiquei... Fecha a porta aí! Ele vai passar! Ele tá atrás é! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Puta aí! Pera aí! Puta aí! Pera aí! Tira a porra! Tira a porra! Tira a porra! Cadê? 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 Apaga, apaga! Apoio! B TOP! Apoio! Apaga! Pinsi! Apoio! E que escrita ok? Apoio! Enfim! Aí fica complicado bater o lixo, né?